E a confusão muito primitiva. Pra que serve isso? Quase nada interessa. Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. Agora, no versículo de Versailles de 1994, a Ford fez muitas coisas. Você me deu muito, querido. Você me deu muito, querido. Você me deu muito, querido. E eu te amo muito, querido. Ford, Versailles de 1994 e você. Você me deu muito, querido. Você me deu muito, querido. Você me deu muito, querido. O amor é lindo. Eu te amo. 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 Saber de colheiros Usar Coro Tentes pretos pra Alear E Fulir na Proteção Refrescante Para Ser um sorriso Feliz Se sabe Morrer O que foi? Dor de cabeça Dor de cabeça Eu vou fazer essa dor de cabeça Sua Agora Quer ver? Sumiu? Claro que não Então Toma Doril Que ela sonha Toma Doril A dor sumiu Sumiu Música estão I 大 Brasil dá o show verde aborna da rede E mata minha sede de inas I mais um acordei a palma que a de chuteira no pé e se derveja na mão vamos lá na seleção derrotar no dedo e gritar na praia você é o número um o 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